Olá! Estamos em mais um episódio dos Minutos de Poesia e hoje eu tenho a satisfação de trazer para vocês e compartilhar um pouquinho desse livro Poemas Escolhidos, de Gregório de Matos. Esse livro é da editora Principes e é de 2019. Ele é bem recente, então, do ano passado. Eu vou compartilhar com vocês duas poesias do Gregório de Matos, mas antes, quem foi Gregório de Matos? O Gregório de Matos Guerra nasceu em Salvador, na Bahia, no ano de 1633. Ele cresceu e estudou em Coimbra e lá ele ficou até o ano de 1681. A sua primeira coletânea de poemas foi publicado no século XIX e trazia um estilo romântico, tornando-se, então, conhecido não somente pela sua obra, como pelas suas polêmicas políticas e sociais, denunciadas, então, em seus poemas satíricos. Na literatura barroca, que ele faz parte, então, sua obra pode ser dividida em poesia satírica, denunciando a hipocrisia da sociedade baiana, lírica, exaltando a mulher amada e avaliando as dicotomias religiosas e a sacra, onde ele, então, apresenta o pecado, a morte e a penitência divina. Então, do Gregório de Matos Guerra, selecionei para nós hoje o poema Soneto, que eu vou ler para vocês, e depois, então, A Umas Saudades. Então, vamos com o primeiro Soneto. Por entre o Beberibe e o oceano, em uma areia sáfia, a lagariça jaz o Recife, povoação mestiça que o belga edificou ímpio tirano. O povo é pouco e muito pouco urbano, que vive à mercê de uma linguiça. Observa-se a dificuldade do entendimento de muitas palavras. Nós estamos aí no século XVII e é importante também a gente entender a diferença da linguagem do Gregório de Matos daquela época, né? Para finalizar, então, os nossos minutos de poesia, temos, então, o poema do Gregório de Matos, A Umas Saudades. E o mar do meu tormento, em que padecer me vejo, já que amante me desejo, navegue o meu pensamento. Meus suspiros formai vento, com que me façais ir ter onde me apereço ver. E diga a minha alma assim, parti, coração, parti, navegai sem vos deter. Ide, dom de meu amor, apesar desta distância, não há perdido distância, nem demitido o rigor. Antes é tão superior que a si se perder exercer, e se não desfalecer em tantas adversidades, E dê-vos, minhas saudades, a meu amor socorrer. Tivemos, então, hoje, o contato com o Gregório de Matos, o Gregório de Matos Guerra, nos poemas escolhidos. Grande abraço e até o próximo Minutos de Poesia.